Fala aí pessoal, já estou no Brasil, quer dizer, estou no Brasil já tem um tempo, fiz a nossa palestra em Brasília, foi muito legal, deu bastante gente e agora estou indo para Londrina, vou fazer a palestra em Londrina. Ainda tem umas 4, 5 vagas ainda em Londrina, o espaço é bem restrito, mas ainda tem algumas vagas, se você quer participar, legal. Uma outra coisa é os vídeos, não tenho feito muitos vídeos porque estou no Brasil, mas agora segunda-feira já estou de volta e em instante de volta nós vamos voltar com nossos vídeos diários de 3 minutos, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem e você de Londrina não deixe de se inscrever e ir lá, ainda tem espaço.